O conceito da proposta que está sendo apresentada hoje é o de construir uma universidade de excelência, a partir de dois conceitos básicos. O primeiro, a valorização, o estímulo, a dedicação exclusiva, porque nós queremos, sim, professores dando aula para formar os profissionais do nosso país, bons profissionais do nosso país, aumentar a nossa competitividade, mas também queremos produção científica. Então, é fundamental essa modalidade de vínculo com a universidade, que é a dedicação exclusiva. E, segundo, é a titulação, é a expertise e, por isso, estamos com essa proposta, valorizando mais os doutores, porque é uma titulação maior. Esses princípios são os princípios que a Andifes e o Conife sempre defenderam. Portanto, a nossa proposta de carreira é uma proposta que foi construída no diálogo e nos valores que os reitores expressam à comunidade universitária sempre defenderam. Quais sejam, primeiro, a dedicação exclusiva, que hoje representa em torno de 80% do corpo docente, porque são esses professores que fazem a universidade, esses são educadores tempo integral. Estes têm a sua vida profissional associada à vocação da docência. E são esses que permitem combinar a pesquisa, a docência e a extensão universitária. Nós temos professores com regime de 20 horas semanais, mas não são esses professores que fazem a gestão da universidade e que articulam a docência, a pesquisa e a extensão. Então, primeiro, priorizar a dedicação exclusiva. Segundo, o princípio estruturante. Priorizar a titulação. Por quê? Porque nós queremos que o corpo docente continue pesquisando, estudando e se formando. Porque onde não há pesquisa, não há avanço na docência. O terceiro princípio era reduzir os degraus da carreira acadêmica. Nós tínhamos 17 níveis na carreira. Ao reduzir para 13 níveis e incorporar os professores titulares na carreira, porque eles já estavam fora da carreira, nós estamos permitindo uma mobilidade maior, uma progressão mais rápida. Mas uma progressão que é, sobretudo, para os que têm dedicação exclusiva e os que têm titulação, especialmente a partir do doutorado. Esse é o núcleo fundamental da proposta. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto